Por isso, tudo que nós estamos aqui prestando hoje, Senhor, traz a oportunidade de estarmos junto com os nossos irmãos para nos louvarmos e bem-vizermos o Seu amor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa falar em cada coração, o Pai, que a sua obra faz que seja realizada aqui nesta terra. Que cada um de nós possamos aproveitar este privilégio que nós temos de poder te servir, te louvar e contribuir, ó Deus, para o envelhecimento do Teu reino neste lugar. Usa a vida de cada um, Pai. Obrigada pelos dízimos, ó Deus, obrigada pelas ofertas levantadas para missões, obrigada, Senhor, para aqueles que já puderam contribuir. Nós sabemos que foi o Seu Espírito tocando em cada coração, e que cada um, ó Deus, de nós, possamos ter, Senhor, esse desejo e essa condição, Pai, de poder colaborar, de poder contribuir, de poder ofertar na Tua casa. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, de acordo com as suas necessidades, porque o Senhor conhece a vida de cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido o pastor Júlio, para que venha apresentar o pastor Carlos. O pastor Carlos, dispensa a apresentação, deve só lembrar o pastor, sempre tem vindo um menino aqui, o Jep, que toca guitarra, é o vindo do pastor Carlos. Mas, irmão, às vezes nós vemos ele tocando aqui, nós sabemos quem é rindo, nós sabemos quem é rindo do pastor Carlos. Esta noite nós vamos desfrutar de um privilégio, por enquanto, só para as ruas, quem, né? Eu digo, desde quando você sai por aí também. Ah, como são mais lugares que também estão desfrutando desse privilégio. O pastor Carlos, eu lembro um dia da posse, né? Da minha posse, lá em março, há dois anos atrás, ele falou, mas, eu juro, eu estou à sua disposição. A hora que o irmão quiser, pode me chamar que eu venho. E ele veio mesmo. Amém por isso, né? Então, Deus te abençoe, o Senhor de luz, que hoje você seja esse instrumento. o Senhor para trazer a palavra de Deus nos nossos pés. Está, Deus te abençoe. Fique à vontade.